E você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, louca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoritar Não quero mais brincar, brincar de adoritar Eu quero Lepete, pete, bola Lepete, pete, bola Lepete, pete, bola Lepete, pete, bola Não quero mais brincar, brincar de adoritar Não quero mais brincar, brincar de adoritar Eu quero Lepete, pete, bola Lepete, pete, bola Lepete, pete, bola Lepete, pete, bola Me ganhou com esse jeito de menino, tão alegre, tão negro e distraído Eu não sei onde esse amor vai me levar Esse amor vai me levar Se você é mais novo é verdade, mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Deixa rolar Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, vou pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero beber de pente e bola, beber café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero beber de pente e bola, beber café com chocolate De repente, beber de pente e bola, beber café com chocolate Dezessete anos pra vestibular, pra encher o saco, tem que estudar Já tive a cidade, sei como é que é, mas tu tá lidando com uma mulher Se me obedece, tem que respeitar, você é gatinho, mas assim não dá Quero atitude, quero atenção, tem que dar valor ao que tu tem na mão Te chamo pro cinema, você tem que estudar E quando a gente sai, sempre tem hora pra voltar Não vê que eu tô na sua, vou pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Não quero mais brincar, brincar de adoletar Eu quero beber de pente e bola, beber café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de adoletar Mostrar o CD, um dos mais vendidos do Brasil no momento Kelly P, com o Adoletar, que ela cantou agora Te dou os parabéns por esse sucesso tremendo Que coisa boa, né? Graças a Deus, é um trabalho maravilhoso Eu só tenho que agradecer ao meu público e dizer pra eles Que graças a esse sucesso que eu devo a vocês E no final do mês, eu tô lançando meu DVD DVD? Show ao vivo, muito legal Até você lançar a semana pra gente aqui, eu venho pessoalmente Eu venho aqui Pra gente poder mostrar um pedacinho dele Com certeza, tá lindo e vocês vão adorar Obrigado, mais uma vez, obrigado por ter vindo Obrigado Obrigado, rapaz